Não resta dúvida do caráter criminoso das agressões que a caravana do ex-presidente Lula no sul do país vem sofrendo. No Rio Grande do Sul, os agressores chegaram a dar chicotadas, eu disse chicotadas, em militantes petistas, em jornalistas que não tinham nada que ver com o peixe, em estudantes e em quem passasse na rua. Em Santa Catarina, atiraram uma pedra contra o rosto do ex-presidente Lula que foi interceptada por um militante do PT que teve a orelha destruída ao interceptar a pedra que era destinada ao rosto do ex-presidente. É por essas e por outras que eu ainda vou contar mais adiante que faz todo sentido o boato que está circulando de que o grupo que atacou a caravana do presidente Lula é o mesmo que está ligado à morte da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro. Antes de começar o vídeo, quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no canal e que curta e compartilhe os vídeos que são publicados aqui que assim você ajuda a fazer o trabalho do blog da Cidadania. E vamos ao vídeo. Os grupos que tentam impedir o direito de ir e vir da grande caravana, da grande comitiva que acompanha o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff pelo sul do país, estão organizados militarmente em dois estados brasileiros do sul do país, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A presidente do PT, Glaise Hoffman, relatou não só as agressões que a sua comitiva vem sofrendo como um fato da maior gravidade. Essa comitiva leva dois ex-presidentes da república e a polícia desses dois estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vem negando a proteção devida. Em lei, a liberdade de expressão desses dois ex-presidentes e do seu grupo e a integridade física deles. Vamos assistir. O presidente Lula iniciou hoje sua caravana por Santa Catarina, num lindo ato em Florianópolis. E eu quero aproveitar para agradecer a todo o povo gaúcho, que recebeu o presidente com muito carinho, apesar de termos tido incidentes graves em relação à segurança e agressividade, de grupos, milícias armadas, incentivadas pela extrema direita. A nossa militância, o movimento social, foi aguerrido na defesa do presidente. Mas não pode ficar sem ter providências o que aconteceu no Rio Grande do Sul. O presidente Lula falou em todas as cidades, menos em Passo Fundo, aonde a violência foi maior e aonde não tivemos apoio efetivo das forças de segurança. O máximo que se conseguiu dessa polícia dos dois estados do sul do país foi que dissesse, pelo menos a do Rio Grande do Sul, que será aberta uma investigação sobre as agressões que a comitiva sofreu, que militantes petistas sofreram. Mas proteção que é bom mesmo e garantia do direito de ir e vir desses cidadãos, nada. Outros cidadãos, tão civis quanto eles, sem qualquer poder, decidiram fechar cidades a quem eles, cidadãos comuns, não queriam receber. O que a polícia fez? Nada. Esses agressores, eles são muito covardes. Eles agrediram em Chapecó, Santa Catarina, nesta semana, uma mulher que tem câncer e estava com seu filho de 10 anos sozinha. Ela e o filho de 10 anos foram agredidas por esses dementes e a mãe dela colocou, inclusive, um desabafo nas redes sociais com a foto da moça. A mãe da jovem dessa foto diz Amigos, sou mãe da Daisy. Ela agradece toda a solidariedade, mas ainda não consegue se manifestar. Está muito machucada, com muitas dores, está dopada de morfina. Mas Deus é grande e logo ela estará bem e falará com vocês. Esses valentões, eles parecem ser muito bons para pegar mulheres sozinhas, militantes petistas sozinhos, quando eles estão em grandes grupos e fazem essas tocaias. São criminosos. O site Viu o Mundo divulgou ontem esses criminosos estrategicamente postados à entrada de uma das cidades visitadas pela comitiva de Lula para atacar os ônibus dessa comitiva com ovos e pedradas. Vamos assistir. Aê, 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 bando de filhos da puta. Aê, beleza, aê, beleza, olha ali a jaguarada. Olha aí, tem mais, tem mais, tem mais. Não pode parar, não pode parar. Aê, que empada, que empada. Bando de filhos uma puta. Aê, que empada. Aê, os ônibus com a jaguarada. Agora, quem pode ter dado a pista para resolver o mistério de quem está organizando ataques de extrema direita pelo país é o site Diário do Centro do Mundo, que descobriu que esses grupos que atacaram a comitiva de Lula são ligados ao deputado fluminense Jair Bolsonaro. Isso mesmo. Os organizadores desses ataques são ligados ao candidato a presidente de extrema direita Jair Bolsonaro, que reside no mesmo Rio de Janeiro em que foi assassinada recentemente a vereadora do PSOL Marielle Franco a tiros enquanto embarcava em seu carro. É muito suspeita a ligação desses agressores do Rio Grande do Sul com Jair Bolsonaro e também é muito interessante que a mesma violência, só que com uma intensidade maior, está sendo usada contra outros adversários políticos do mesmo Bolsonaro no Rio de Janeiro. Por exemplo, a vereadora Marielle Franco que tombou sob quatro balas na cabeça. Eu acho que a gente já pode ter uma boa ideia neste momento de onde vem a violência de grupos de extrema direita e que, pelo andar da carruagem, dificilmente vai parar por aí. Minhas amigas, meus amigos, é um momento muito grave que vive o Brasil. Eu, infelizmente, tenho que trazer notícias tão ruins para todos nós, para o país inteiro, para a esquerda, para a direita, para todos nós, porque estão querendo jogar este país numa guerra civil. Enfim, o que eu tenho para dizer para vocês é que eu lhes desejo uma ótima semana e muita coragem para enfrentar o que estão fazendo com o nosso país. Música Música